Aqui na cidade de Caicó, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi marcado com o afogamento. Com o aumento das chuvas na região, as cheias dos rios e açudes, é comum que jovens acabam se deslocando para essas áreas para se divertir, para tomar banho com amigos. Infelizmente, essa alegria de amigos ontem no rio Ceridó, ao lado do complexo turístico Ilha de Santana, em Caicó, resultou na morte de um adolescente de 17 anos de idade. O corpo de bombeiros em Caicó foi acionado até o local conhecido como Poço de Santana, rio Ceridó, ao lado do complexo turístico, onde um jovem de 17 anos, identificado como Judson Tomás de Araújo, tomava banho com amigos. Até aí, tudo bem, só que em um determinado momento, em uma travessia deste rio, esse garoto acabou se afogando. Amigos desesperados ligaram para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, que compareceu rapidamente no local. Buscas foram feitas na área do desaparecimento. E acabou sendo encontrado o corpo do jovem, que era estudante de uma escola pública da zona norte da cidade de Caicó. O corpo foi removido e necropsiado no Itépia, em Caicó, e liberado para sepultamento. Infelizmente, é um alerta todos os dias a questão do risco de afogamentos em rios e açudes do interior do estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, um jovem de 17 anos acabou perdendo a sua vida ontem aqui na cidade de Caicó. Reportagem Cardoso Silva